A diferença é bem simples, mas pode impactar diretamente no resultado de uma eleição. A enquete é uma maneira informal de consultar a população, sem nenhum método, sem registro, sem critério. Já a pesquisa eleitoral exige uma série de requisitos que devem ser seguidos. O Instituto tem que apresentar o questionário completo a ser aplicado, quem pagou pela realização, a cópia da respectiva nota fiscal, o nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado da sua assinatura com certificação digital, a indicação do Estado ou da unidade da federação em que vai ser realizada essa pesquisa, ou seja, a abrangência, o contratante da pesquisa e o seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou, no caso do CNPJ, o valor e a origem dos recursos dispendidos na pesquisa, a metodologia e o período da realização. Esses atores são os partidos políticos, os candidatos, as coligações e o Ministério Público. Esses quatro têm a legitimidade para impugnar as pesquisas e também para entrar com ações judiciais eleitorais. É, quem não cumpre os requisitos e divulga uma pesquisa fraudulenta está sujeito à detenção de seis meses a um ano, além do pagamento de multa. E não só as empresas responsáveis que podem ser punidas, não. O que você chama aí desse repasse de uma pesquisa publicada, por exemplo, num órgão de imprensa e, eventualmente, essa pesquisa é fraudulenta, né? Aí já pode entrar, inclusive, no outro campo da desinformação, aquele outro campo do direito eleitoral digital, onde há também outras sanções, mas de uma caracterização que pode ser enquadrada de uma forma diferente naqueles critérios relativos à chamada desinformação, mais conhecida popularmente como a fake news. Pois é, falta menos de um mês para as eleições municipais e, nesta corrida eleitoral, é preciso ficar atento ao que é divulgado por aí, principalmente nas redes sociais. Muitas dessas empresas que hoje estão registrando pesquisas sequer são filiadas às associações de classe da atividade, sabe? Então é uma coisa que, de alguma forma, te deixa um pouco inseguro com relação à divulgação desses dados. Todas essas informações são cuidados que você precisa ter antes de efetivamente divulgar uma pesquisa para você poder saber se efetivamente é confiável ou não aqueles números que você está apresentando.